Música 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 Quem tá gostando das maúdas? Música 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 Eu senti um seleno Música Não quis nem dizer Que me guardo aqui dentro Só lembranças De você Ainda chove lá fora Música Eu fico sem saber Se ainda lembra De um momento Como é que é? E vivo Com você Se foram os dias Eu sigo Sem você Se foram os dias Fim 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 Bailavas com você Depois de tanto tempo Difícil esquecer Desconstrua minha alma Não há como saber Ou são as respostas Que existem em você Se foram os dias Eu sigo sem você Se foram os dias Eu sigo sem você Se foram os dias Se foram os dias Deixa na chuva Se foram os dias Eu sigo sem você Se foram os dias Eu sigo sem você Se foram os dias Se foram 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 Se foram Foram Se foram Foram Se foram A CIDADE NO BRASIL